Falou, Pingo! Olá, gente! Nós somos da banda Fulon de Manacaru! Estamos aqui em Exu, Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E a partir de agora você vai curtir a live? Fulon na terra do rei! Simbora pro Parque Asabranca! Música Estamos agora aqui em frente ao Parque Asabranca. Chega com a gente, vamos embora conhecer o Parque Asabranca! Vem com a gente, vem com a gente! Parque Asabranca! Música A alegria e a emoção em chegar aqui no Parque Asabranca. A emoção da cultura, sabe que aqui é o epicentro cultural. Estamos aqui, ó, meu amigo Júnior Beba, Joquinha Gonzaga, meu querido Lafayette, Pingo! Mas pra estar aqui, antes, olha lá com eles. A gente tem que dizer a todo mundo de casa que, ó, todo mundo aqui fez teste pra saber se tá com coronavírus, mas ninguém tá com coronavírus, todo mundo também tá isolado nas suas casas. E é por isso que a gente tem que se comprometer a conta na minha verdade. É assim, é assim ó. É um terapia... O aí! E aí, ó... É assim, meu amigo? É assim, ó, meu amigo. Pronto! É assim ó, meu comprometimento! Quando vai na minha carrua, homi? Vamos começar por ele, que está no DNA, o Gonçalo está vindo na frente, mas Joaquim Gonçalo, você além de ser um grande artista, você e os seus filhos, o Parcasa Branca é tudo para mim e para todo o povo do Nordeste, de Exu, aqui é uma casa que a gente sempre tem a vontade de visitar, porque aqui foi onde começou o baião, aqui é onde começou a nossa história do forró, então, eu tiro o Luiz Gonzaga, construiu tudo isso aqui, para mostrar o povo, ele deixou aqui, tudo dentro está aqui, então você quando entra aqui, você sente o cheiro do Luiz Gonzaga, você canta a música do Luiz Gonzaga, conta a história do Luiz Gonzaga, sonha, chora, entendeu, está disposto, tem gente que entra aqui e não sabe de nada, aí sai tocando sua voz, E aqui, nosso querido presidente do Parcasa Branca, que é uma honra, meu querido Júnior de Beba, que faz um trabalho brilhante, Júnior, o que a gente vai visitar hoje aqui no Parcasa Branca, para quem está aí em casa nos conhecer? Aqui no Parcasa Branca, você vai respirar a cultura, vai respirar a música do Nordeste, nós temos ali a Casa Grande, onde viveu o Luiz Gonzaga, está lá o quarto dele, do jeito que ele deixou, os discos, todas as suas lembranças, você tem mais os apartamentos que ele construiu para receber seus convidados, Tantos dominguinhos, tantos outros estiveram aqui, você tem o palco Gonzaguinha, onde tantas vezes ele se apresentou junto com o próprio Gonzaguinha, com o seu dominguinhos, com o Elba, com todo mundo, temos o Museu do Gonzagão, onde está todo o acervo cultural, todas as suas safonas, seus discos de ouro, seus selos, tudo, temos o mausoléu, onde está o seu corpo, o corpo do Dona Helena, o corpo de seus pais, seu januário, de toda a família Gonzaga, Temos o palco Juazeiro, onde nós fazemos grandes festas em homenagem ao rei, a lanchonete, do jeito que ele criou e deixou, a casa de Januário, onde o vovô Baião, onde morou o pai de Gonzagão, a pousada, que ele também construiu para receber amigos também, e temos tudo isso aqui como um complexo, onde você respira a cultura e a Gonzaguinha de toda uma geração. Isso aqui é um local que é aberto o ano inteiro, lógico, está fechado durante o período da pandemia, a gente vai contar para você o que está acontecendo na atualidade, mas você que está em casa, você do Brasil e do mundo, você precisa vir conhecer, quando a gente fala de cultura e de forró, a matriz é Luiz Gonzaga, não tem como falar de forró, você não fala Luiz Gonzaga, então vamos embora conhecer o palco. Eu sou o Lafayette, o Lafayette, você que quiser, olha, quem prepara as melhores comidas, recebe a gente, recebe todo mundo aqui, esse cara aqui, o Carisma, Lafayette, quer sobrinho neto também, eu sou suspeito para falar, vamos embora? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Eita, ô Joquinha, casa do rei do Miami, é aqui mesmo? Aqui mesmo, aqui é onde ele morou há muitos anos, mas Luiz Gonzaga, saiu do e-show, tem seu apogeu lá no sudeste do país, nunca perdeu a raiz, mas como foi essa vinda dele do Rio de Janeiro, e morar aqui até o fim da sua vida? Ele sempre morou no sul, mas sempre a ideia dele era voltar, inclusive ele queria voltar e trazer toda a família dele lá para cá, mas ele logo na década de 70, ele encontrou essa casa e se irmou de fazer uma modificação, fez essa varanda, fez aqui uma pintura melhor, fez aí botou uma laje, que não era laje, consertou algumas coisas e foi aqui onde ele passou, a partir de 75 a morar definitivamente. Até 89? Até 89. Então quer dizer que aqui onde ele recebia todos esses artistas nacionais que vinham para cá, ele também vinha para cá para fazer acuáqui, era tudo aqui? Era aqui onde ele, toda vez que chegava aqui, vinha muita gente que não conseguia nada na prefeitura, vinha pedir a Luiz Gonzaga, então era receita de remédio, era um cajolinho, foi aqui onde ele também, saiu um boato aí dizendo que ele ia ser candidato, e chegou, quando o tio Gonzaga votou que chegou aqui ó, estava assim, o senhor vai ser candidato, eu queria um tijolo, não sei o que, e foi contando que o tio Gonzaga ficou me espantando, ué, e ele me disse, não senhor Luiz, se o senhor derra, o senhor não ganha não, mas é assim, mas é assim, então eu não vou ser mais, que legal, olha aqui, olha aqui, mais uma vez chegou o Gilberto Gil com um só com o meu lá, o resultado é fazer parte da festa que ele fazia todo ano, esse o Gil, o Dominguinho, o que mais? é, o treino nordestino, o fagre, era só o Gil aqui para tirar, para pegar todo o repertório de uma gravação que ele fez, só com o Gilberto Gilberto, que ele fez, só com o Gilberto Gilberto Gilberto, que ele fazia todo ano, é a história, está vendo gente, isso é a história viva, o epicentro sai daqui, marinês, Gilberto Gilberto, marinês, todo mundo fazia festa aí, sabe disso, sabe disso, sabe disso, Elba? Elba Ramalho que vem enquanto vinha, vinha também o Genival Asselho, coisa boa, ô Beba, tu era pequenininho e já estava por aqui também? já, já, fiz ele estar aqui pequenininho, né? era em chinês esse rapaz, seu pai que era, é, o pai de Jesus, o contador do Rio Gonzaga, o pai de Jesus, o contador do Rio Gonzaga, encontrou tudo diretinho, coisa boa em saber tudo isso, mas a gente sabe que hoje a realidade, do Parque Asa Branca, para se manter, está passando por uma situação muito difícil, e a gente sabe que o Parque Asa Branca está passando por alguns momentos, e acredito que você vai explicar melhor para as pessoas quais pontos, o que é que o Parque Asa Branca está passando hoje, nesse momento, tanto da parte financeira, quanto da parte estrutural. Pronto, na parte estrutural, a gente tem um problema que já vinha diante da pandemia, essa casa, ela tem mais de 100 anos, na realidade, quando o Gonzagão comprou em 75, aqui era a fazenda do Tamarajim, e era a casa sede da fazenda do Tamarajim, e é uma casa de mais de 100 anos, e hoje ela está com vários problemas estruturais, de rachaduras, tem várias rachaduras lá, rachaduras que cabem no dedo, e você fazer um trabalho de requalificação, de restauração disso, é uma coisa cara, a gente não vai colocar um pedreiro qualquer para subir aí, e fazer, a gente tem que colocar um modelo especializado, que saiba restaurar, que reutiliza as cerâmicas, os azulejos, e isso é muito caro, então a minha maior dificuldade, nossa maior dificuldade hoje, é essa, a maior intenção é essa. Enquanto a parte do dia-a-dia, a parte gerenciada para a Casa Branca, nós estamos, nesse mês, nós praticamente só temos o movimento de janeiro, porque fevereiro é um mês que é mais carnaval, mais para as capitais e tudo, e em março a gente já fechou, então nós estamos fechados desde março, e de março para cá já são praticamente cinco meses fechados, e nós temos uma folha de pagamento, um custo fixo, em torno de 13, 14, chegando até a 15 mil reais, com funcionários, com limpeza, com pequenos reparos, e durante quase esse tempo, até que nós conseguimos manter, porque a gente, graças a Deus, a gente sempre teve essa preocupação, esperando um dia ruim, a gente teve uma conta e a gente conseguiu até agora manter, só que agora está começando a ficar, partindo para ficar inviável, não digo impossível, mas inviável. Então, a colaboração dos meninos, hoje, tem a importância disso, de chamar a atenção, de trazer as pessoas a ajudarem, nisso, a gente conseguir, quando passar a pandemia, dar pelo menos o pontapé inicial na instalação da casa, e conseguir manter o Parque Casa Branca, para quando Deus permitir, a gente conseguir reabrir o parque, seja quando for, em dezembro, em novembro, em janeiro, quando Deus permitir, a gente tenha a mínima estrutura para reabrir isso aqui, a população e o Fó em geral. Então, o que o Juninho coloca a gente é isso, a gente tem uma despesa fixa de folha de pagamento, são os recursos humanos que trabalham para manter isso aqui, a limpeza, a pintura, o atendimento de quem chega para mostrar os espaços, e tem a questão estrutural, tanto da casa, como de manutenção de todo o parque, os muros e tudo, então, essa live tem um objetivo solidário, e você que está nos assistindo, vai ver aí o QR Code, poder doar, e toda a doação que você fizer aí, pega o seu celular, bota no QR Code, cai direto na conta da ONG do Parque Casa Branca. E a gente conta com a ajuda de todos vocês da colaboração, para que a gente consiga, se a gente não conseguir arrecadar todos os fundos de revitalização, que a gente sabe que existe um orçamento maior para revitalização, que a gente pelo menos ajude a manter o Parque Casa Branca, que é o maior epicentro de forró do mundo, é de tudo aqui que sai o forró. E, Pingo, uma coisa importante, mesmo que você não consiga doar agora, o parque está o ano inteiro aqui, então procura o parque, o Júnior Beba, a presidência do parque, olha, eu quero contribuir, eu quero ouvir, muita gente fala assim, ah, o Parque Casa Branca, Júnior, quanto é que custa para entrar no Parque Casa Branca hoje? A gente está cobrando R$ 7,00 a inteira, e R$ 3,50 a meia, a entrada meia, e estudantes menores, até 10 anos não pagam, e estudantes, a maioria das pessoas só pagam meia entrada. Então, veja, você, professor, gestor de escola, dono de faculdade, você que é dono de qualquer ramo de comércio, vem ajudar, o parque está aqui à disposição, você que não conhece, traga a sua família, isso aqui, você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, é uma oportunidade de a gente preservar a nossa tradição, a nossa cultura, para a gente entender tudo isso que o Brasil mundo consome de forró, isso aqui é a matriz, é o início, então, você vinha, como o Joquinha falou, entrou aqui, você sai com um acervo arretado. Se sai tocando seu fórum, eu vou cantar um fórum. Gostei dessa. Então, vamos simbora conhecer mais um lugar. Vamos simbora. Vamos simbora. Vamos simbora, gente. Mais um fórum. E estamos aqui agora, pousada Santão. Santão é a minha Joquinha? Minha avó. Sua avó. Mais do Luiz Gonzaga. Então, Lafayette, meu amigo, aqui essa pousada, quem é que vinha para essa pousada, quem construiu, como foi isso aí? Essa pousada aqui é mais frequentada por os artistas, era por os amigos de Luiz Gonzaga, né, que frequentava aqui o Parque Casa Branca. Mas aqui a gente tem aqui a parte da pousada Santana e aqui do lado, a gente tem aqui o que, Joquinha? O que é isso aqui? Olha, esse palco aqui foi o seguinte. Tio Gonzaga quando fazia festa e convidava os amigos para participar, todo ano, 13 de dezembro, aí eles convidavam, vamos lá em casa, não sei o que, para comer um forrasquinho, tomar uma cachaçinha. Tio Gonzaga quando começou a fazer isso, era um triozinho, um amigo santo e tal, chegava aqui e tal. Aí daqui a pouco foram espalhando, todo ano, eu também. Enquanto o Tio Gonzaga falava, vai que eu dou uma gasolinazinha. Eu já ia no ruim e ajudava. Aí quando chegou aqui, quando chegou aqui, a festa era aqui. Mas Júnior, vamos conhecer mais pontos aqui do Parque Casa Branca agora? Vamos, vamos. Vai na turma. Vem com a gente, vem com a gente. Agora nós vamos mostrar para vocês mais um ponto aqui. Ô Júnior, onde estamos? Mostra aí para a gente. A casa é de Januário, a casa do Tio Gonzaga continuou para o pai, para Januário, para eu morar aqui no Parque Casa Branca. Mas aí, o vovô do Baião. Vovô do Baião. Ô Joaquim, me conta por que é essa casa? Como é essa história dessa casa? Essa casa aqui, Tio Gonzaga quando veio para cá, passou a morar aqui, ele fez essa casa para Januário. Por quê? O Januário não saía lá do Arari, para 12 quilômetros daqui, onde ele, Luiz Gonzaga nasceu e se criou. E lá, o pai Januário, eu morava e ficava sempre com seus vizinhos antigos, seus amigos antigos, e não queria sair de lá nem a pau. Mas acontece que o Tio Gonzaga começou a ficar um pouquinho dentro da saúde. Toda vida tinha que vir alguém lá para pegar, trazer, não sei o quê. Ligava para Tio Gonzaga, Tio Gonzaga viajando. Até que Tio Gonzaga resolveu, disse, eu vou fazer uma casinha para lá. Aí fez uma casa. Outro ponto aqui agora, que a gente vai ficar na frente da casa de Januário, que é o pé de Juazeiro. Não é isso, Júnior? Pé de Juazeiro. Vamos para lá agora. Vamos embora. Ô Joquinha, recepcionava os amigos da casa lá do Rei do Baião, começava o forró ali, mas o negócio foi crescendo. Me conta como foi que saía lá da casa e tem que forrar aquele Juazeiro, para entender. Lá naquela varanda, todo ano a festa era ali. Aí estava Targinho, Flávio Baião, Joaquim Gonzaga, Dominguinhos, Valdônia. Todos os artistas que ficavam ali, eram sanfoneiros de um lado, sanfoneiros de um outro. E os fãs arredores, todos em cima do outro. E o almoço e o jantar também eram lá. Então quando o Beba sentiu que... Beba é o Pai de Junho. Pai de Junho. É. O Beba Parante chegou e achou que tinha... Vamos organizar. Porque aqui não dá não. Aí a gente até foi contra. Que a gente queria ficar ali. Entendi. Mas acontece que o Beba, ele acertou na moça. Precisava crescer, né? Precisava crescer, estava crescendo. Ele pegou e disse, vou fazer de baixo de Pai de Junho. Aí quando foi no outro ano, ele limpou aqui tudo, botou uns bancos de madeira. Aqueles banquinhos, né? Com uns ganchos, né? Aí botou aqui. E a gente sentou aqui, Dominguinho, você estava aqui. Flávio Baião. E quem chegasse fazia parte da festa. Sargento, Joaquim Gonzaga, Lomito, Flávio Ando começando. Então aqui começou praticamente. Aí cada ano o Beba Parante foi melhorando. Aí ele começou a ensinar. Era tudo na areia. Tudo na areia, na terra. E esse palco aqui? Esse palco foi depois de já alguns anos, acho que foi no ano de 2010, se não me engano. Meu pai conseguiu. Foi seu pai que construiu? Foi. Foi. Conseguiu com as pessoas lá em Recife. Foi com uma empresa através de IMB, através de quem foi. Não sei se falar através de Geraldo Freire, mas através de alguém. Conseguiu o recurso e construiu esse palco. Ou seja, o negócio estava crescendo, não era Joaquim? Estava crescendo. Estava crescendo. E tinha que melhorar. Tinha que melhorar porque aqui a gente sempre estava todo ano tocando aqui no bairro do Pé de Juazeiro. Então foi uma felicidade para a gente estar com esse palco porque ficou definitivo. Foi. Tanto que tem ali um palco enorme. Vai conhecer lá. Tanto que lá, aqui é bem mais aconchegante. Não sei se vocês já tocaram aqui. Já. É mais gostoso do que lá no palco. Exatamente. Junto com o povo fica perto da gente. Pertinho da gente. Ou seja, para você entender, nós temos, né Júnior e Joaquim e Rafael, nós temos dois grandes polos, além da movimentação, que é a festa em celebração à homenagem da morte de Gonzalo, que é em agosto. Gonzalo nos deixou no 2 de agosto de 89. E a festa do aniversário dele, que é em dezembro. Então, além do que nós temos o parque aberto o ano inteiro, essas duas, acho que são os dois, né Joaquim, os dois marcos daqui do Parque Asabranca, né? 2 de agosto, que é aniversário de... Da despedida dele, né? E 3 de dezembro, que é aniversário de nascimento. Essa festa que é boa, né? Essa de 3 de dezembro, a gente... Além disso, tem um lugar de vida ali. Vamos para a balsada agora? Vamos! Vamos para a balsada. Ô Júnior, esse lugar aqui é muito especial. Eu digo isso porque eu já amanheci o dia muitas vezes aqui. Muitas vezes aqui. Que lugar é esse aqui do Parque Asabranca? Esse lugar aqui é um lugar onde o pessoal fica aí. Às vezes fica 10, 15 caras em cada 4. E aí os caras ficam aí, lembrem aí de Portela, Marinho da Pitô, Domingo da Edson, Domingo da Bahia. Então, quem vem de fora só espera tudo aqui. Só espera tudo aqui. Mas então, gente, a gente está aqui em mais um ponto. E agora vamos mostrar mais para vocês desse parque. Não é isso, Júnior? Vamos embora, Paulo? Vamos embora. Cega o bairro! Aqui é mais um dos pontos. Mausolé do Gonzagão. Joquinha, é aqui que o rei do baião está enterrado. Não é isso? Aqui, depois de alguns anos da morte do meu tio, saí, tirado lá do cemitério da cidade, e colocou aqui o Luiz Gonzaga e Dona Helena. Coisa boa. Então, gente, esse aqui é mais um ponto aqui do Parque Azabranca. Júnior, vamos agora, Joquinha, Lafayette, para mais um ponto agora, que esse é um dos pontos principais aqui do parque. Vem com a gente, vamos embora. Estamos aqui agora no Museu do Gonzagão, em frente ao Museu do Gonzagão, que é um dos pontos também principais do Parque Azabranca. Joquinha, como é que foi a inauguração? A história do clube do Museu do Gonzaga. Bom, esse museu aqui de Gonzaga participou até o fim. Ele sempre estava ali, cobrando, lutando. Então, infelizmente, no ano que ele ia inaugurar, em 89, ele ia inaugurar em dezembro, e ele morreu em agosto. E quando ele morreu, o Gonzaguinha tomou conta e resolveu em dezembro inaugurar o Museu do Gonzaga. Aí chamou o Jaxola aqui. Joquinha Gonzaga, Gonzaguinha, Tumindinho e todo o povo aqui da nossa região, da nossa cidade, participou na inauguração aqui desse museu. Foi a partir de 89, das anos de 89, que começou a visitação. Então, como a gente conhece a composição de Onildo Almeida, vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do Adeus e Luiz, Rei do Baião. Então, tem tudo a ver. É essa história do Jaxola toda agora. Ô Beba, e o que é que tem dentro do Museu do Gonzaga? A música faz hoje. Tem tudo. Foi juntado tudo e foi colocado aqui dentro. Tem os discos de ouro, a sanfona branca, a camisa que ele usou quando teve aquele encontro com o Papa em Fortaleza, que ele foi pisoteado, que quase morre. Aquele... O Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, exatamente. a Magno Ludwig, muitos tipos de cidadãos de várias cidades do nosso Brasil. Opa. Ou seja, uma infinidade... Uma infinidade de itens, todos os itens importantes da carreira e que o Luiz Gonzaga usou durante a vida dele. E esses itens, eu soube que o Lafaiada você faz parte. O Boa fez parte também. Foi na época quando a Dominique veio aquela escritora, né? É escritora francesa, né? A gente trazia as peças de lá já para colocar tudo no lugarzinho aqui. Tá vendo? Hum... A emoção é grande, né? Agora, veja, além de tudo isso, para você que está assistindo a gente aqui, Joaquim Gonzaga, além de seu sobrinho, é um grande cantor, um grande safonêro, que aí é minha área também que eu... Colega, colega, colega. Meu colega, né? Então, de profissão, então, me diga uma coisa aqui. Como foi esse momento de acompanhar o Rio de Janeiro, ali no fim da sua carreira, né? E você ter essa... essa gloriosa oportunidade. Conta para a gente. Olha, era uma história muito grande. Mas eu tive a felicidade e o prazer de lhe acompanhar o tio Gonzaga. Foi ali onde eu aprendi, foi ali onde ele me ajudou. Foi ali onde ele me ensinou todos os macetes no meio da música. Foi ali onde eu levei bronca. Foi ali onde ele me emprestou dinheiro. É, foi ali onde ele me comprou o dinheiro que ele me emprestou. É, foi ali onde ele me comprou o dinheiro que ele me emprestou. Então, tudo isso foi misturado. Até hoje tem conta pagada. Mas eu tive a felicidade e o prazer de passar por tudo isso. Então, o tio Gonzaga foi um grande pra mim. Foi meu pai, foi meu tio, meu professor. Foi tudo. Então, hoje, sou Joaquim Gonzaga, graças ao meu tio Luiz Gonzaga. O Pinho, mas o importante é o que? Exatamente. Então, vocês que viram todos esses pontos turísticos aqui dentro do Parque Asa Branca, você é quem vai ajudar a isso ficar vivo. Então, a gente conta com a sua colaboração. Aqui na tela você vai ver que tem a QR Code para você ajudar o Parque Asa Branca. Essa ajuda já vai cair direto na conta do Parque Asa Branca. Você também vai poder ajudar. Você que tem Bitcoin, a moeda Bitcoin, no mundo inteiro, também pode ajudar aqui o Parque Asa Branca, por meio também do QR Code, que também está aqui na tela. E também as comunidades carentes de Exu, por meio de alimentos, também vai ter um QR Code para que você também possa doar, caso queira doar também em alimentos, e ajudar aqui ao Parque Asa Branca a manter vivo essa cultura, esse legado da música autêntica, da música nordestina, da música popular brasileira. Muito bom. Pois é. Rapaz, fala aí. Vamos dar um Viva Forró? Viva Forró! Simbora, Carlos Augusta, que eu tenho meu irmão! Viva! Alô, Brasil! Alô, alô, Achu! Estava pensando que eu ia embora. Ah, eu estou por aqui, voltando, saindo aqui da Casa de Reboco. Que emoção é de arrepiar! E arrepiar você vai viver esse ar agora! É um momento muito especial! Já tivemos vários convidados à missa e a gente vai vivenciar tudo o que você, uma história de sucessos que a gente vai deslumbrar a partir de agora. da Parque Asa Branca. Precisa do seu apoio. Você está vendo aí o QR Code para você, não é? Colocar o seu celular, fazer a sua doação. Está aí o QR Code para as pessoas mais necessitadas de onde nós estamos falando. Cidade de Exu, interior de Pernambuco. Onde nasceu quem? Uma história de sucesso. Gonzaganiano. O nosso Luiz Gonzaga. E viva Gonzagão! Esses garotos têm uma história maravilhosa. Vieram para a terra do rei para fazer sua live. Que com certeza vai ficar na história. Uma história linda. E você vai saber a partir de agora. 19 anos de carreira. Ganhou no programa global Superstar. Foi uma loucura. E por onde ele passa, aliás, essa banda por onde passa, multidões cantam e encantam a nossa nordestinidade. A partir de agora, os meninos de Caruaru. Vou fazer a festa e mostrar um pouco dessa história, não é? De Luiz Gonzaga através da nossa música nordestina. Aqui, direto de Exu. De onde eu estou falando. Parque Asa Branca. Gente, é muita emoção. Por isso, eu quero contar com você até o final. Participando, fazendo sua doação. É, Tiago, Armandinho e Pingo. Com vocês, Brasil e o mundo. Direto de Exu do Parque Asa Branca. Banda Pulote Mandacaru. Alô, alô, meu Brasil. A partir de agora. Diretamente da terra do Rei do Baião. Com uma causa mais que solidária. Solidária. Para ajudar a manter um dos maiores patrimônios da música popular. Se não o maior. E a Fulô está aqui. Para ajudar. E pedir a sua ajuda. Porque, a partir de agora. Tem Fulô na terra do Rei. E eu quero ver você cantando comigo. Todos esses sucessos. Eu sinto saudades de Luiz. Porque eu ainda gosto de dançar. Um forrozinho de pé de serra daquele que a gente fica até o dia clarear. Eu sinto saudades de Luiz. Eu sinto saudades de Luiz. Eu sinto saudades de Luiz. Porque eu ainda gosto de dançar. Um forrozinho de pé de serra daquele que a gente fica até o dia clarear. A partir de agora. O bicho vai pegar. Porque a Fulô tá na terra do Rei. É pra afastar o sofá. É Fulô de Mandacaru. Chega.